Música Puxa Mariana, parece que essa visita da princesa Ariane tá sendo bem complicado Sim, Gabriel, você não imagina Ela anda pela casa se achando uma princesa Quer dizer, ela é uma princesa mesmo Como se ela estivesse no palácio dela, sabe? E sua mãe? A minha mãe, a minha mãe tá perdendo a paciência Mas por quê? Você sabia que sereias só comem lagosta? Eu não acredito, sério? Só comem lagosta? Pois é, eu tô te falando, elas comem lagosta até de café da manhã Incrível, lagosta no café da manhã, cara, que incrível É, e você sabe quanto tá custando um quilo de lagosta? Não, não, me conta, quanto é que tá custando? Filé de lagosta tá sendo duzentos reais, um quilo Não, meu Deus, meu Deus, tá muito caro Não é mais fácil comer ouro? Pois é, a minha mãe tá mega chateada Pô, imagino, mas... E a Ana Clara? Bom, você sabe que não é a Ana Clara, né? Como não? Bom, é o corpo da Ana Clara Mas é como se fosse o personagem da princesa Morgana, entendeu? Princesa Morgana? Sim, é a... é a irmã da Ariane Ah, tá... Elas vieram pra cá com planos pra resolver todos os problemas da poluição E aí? E aí, nada Elas só vieram pra cá pra ficar comendo lagosta E a princesa Ariane ainda teve a coroa dela roubada Ah, não Roubada? Sim, é por isso que eles estão indo embora Eles não querem mais ficar aqui, não Pô, posso imaginar, né? Gabriel, elas preferem morar no mar poluído do que morar no nosso mundo Pô, que triste, hein? Ih, Mariana, tá ficando tarde Acho que é melhor eu ir embora Tá bom, Gabriel Eu levo você até a porta Ih, claro que não, Mariana Ih, já sou de casa já Eu sei sair daqui, tá? Eu sei o caminho ali Virou a direita da cozinha e pronto, vou embora Tá bom? Beijo Tchau, amiga Tchau, Luca Tchau Tchau, Gabriel Bateu uma sede agora Acho que eu vou beber alguma coisa Acho que a Mariana não vai nem se importar se eu beber alguma coisa aqui Vamos ver o que tem aqui Hum, não, não, não Ah Você precisa Pô, que bom, água geladinha Hum, hum Nossa Salgada Gosto de peixe Mas, pô, tá tão geladinha Ah Pronto, agora eu posso ir embora Tchau, Mariana Gosto de peixe Gosto de peixe Gosto de peixe Gosto de peixe Gosto de peixe